Isso não é romântico, menino? Que nem ninguém me desespera E o braço de hipo O famoso explorador de músicas Foda-se, tô nem aí Bota esse caralho aqui 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 Isso não é romântico, menino? Que nem ninguém me desespera E o braço de hipo O famoso explorador de músicas Foda-se, tô nem aí Bota esse caralho aqui Bota esse caralho aqui Bota esse caralho aqui